e aí galerinha bem com vocês está aqui na mão mais uma bateria do firme x8 fi 2022 vamos estar abrindo aqui para você que está pensando em adquirir a firme drone da firme pensa muito bem tá aqui filma aqui mãe duas baterias aqui no drone filme drone por favor uma bateria duas três baterias essa é a quarta três baterias e essa é a quarta ó mais uma aqui ó cada bateria dessa é mais de 500 reais quase 600 na china aí chega aqui se bobear tá chato ó essa tá boa a outra que eu comprei essa veio danificado não carrega essa carrega mas perdi essa essa veio com defeito aí tem essa do drone e essa aqui agora vou colocar para carregar e ver como é que tá né mas por aqui eu já vi que tá com carga para aceitar de boa aqui a bag vinha viu a bag que eu comprei na lexpress quem tiver interesse eu vou deixar o link na descrição desse vídeo né vou deixar o link também do vendedor dessa bateria aqui que acabou de chegar acabou de chegar né vou deixar também o link do drone né firme x8 fi 2022 é muito bom drone porém pensa bem né eu se eu pudesse voltar no tempo compraria dj aí questão de bateria não é raro acontecer essas frescuras essa bateria aqui se vocês bobear um descuido perde perde a bateria rápido demais a maior facilidade que tem é perder dinheiro com sim então tem que ter muita experiência muita paciência e prática nos voos principalmente com a bateria tem que tomar cuidado pousar com o mínimo 15% recomendado é 20% pousar com 20% de bateria né eu vou estar deixando o link na descrição da bag das baterias e do drone e comenta aí né se estão gostando do vídeo e quem não for inscrito no canal se inscreva no canal dê um like ativo sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e é isso aí forte abraço a todos ficam todos com deus e até o próximo vídeo tchau mas fui é pessoal só lembrando uma coisa conforme vocês viram aí no vídeo anterior essa bateria ela não veio na caixa original da firme que é aquela caixa que é aquela caixa ali essa caixa ali essa caixa original era para ter vindo nela não veio veio dentro desse plástico aqui ó e dessa caixa né que ela não veio dentro da caixa original essa caixa aqui é de outra bateria né eu comprei direto na loja da firme essa daqui eu comprei em outro vendedor né outra loja não é a loja oficial da firme então tomara que seja uma bateria original né a não ser não sei também se ele já falsificam baterias né de drone mas agora é pedir a deus que seja original e bora ver o que que vai dar então é Obrigado.